Aplausos 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 As crianças daqui foram de H.K. Pra usar a nossa versão E os pés muito bem, os pés muito bom Mas vai querer arrumar uma sorrência Seja de maquia, foi perdido no mundo Quando o filho chora e a mãe não vê Encontra a lição, quem tem curião Reconhece o mal da canção Foi, Fabiola, Fabiola! Inscrova-se Vai começar a ser Sem passar Bebebe Ba-ba-ba-ba Ba-da-ba-ba 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 Parabatá, parabatá Parabatá Parabatá, parabatá Parabatá Seu um saldo doce, na garante do bote Por ele lá na praia, em torneque Tudo isso tem um patente de barulho A pedra e trombe, babilô E as canas da minha O dom de aracá, no céu A nossa alheia, no céu E os cernos, e os cernos E os cernos, e os cernos, e os cernos Parabatá Por ele lá na praia, em torneque No entanto, e os cernos Que tem que derrubar Por ele lá na praia, em torneque Parabatá 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 A CIDADE NO BRASIL